A Diversão do Pessoal 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 De um lado para o outro Isto é a minha perspectiva Obviamente eu também sou mais um que anda a correr Você tem que me perdoar Eu farei tudo que posso para saber que o primeiro jogo está preparado Se esta situação é boa O constrador não está bem Oh, se você quiser fazer isto Muito bem Se fosse uma beta daquelas Este gajo está com a barba verde aqui à minha frente Olhe para isto, confusão Se fosse uma beta que desse continuidade Mas não, eles já disseram que iam dar o wipe Às contas, portanto Todo o tempo que eu investi nisto é para deitar para o list Portanto, estou só a jogar Nem sequer estou a ler quests, nem estou a nada Só mesmo para Para vos mostrar o jogo, portanto Vamos fazer aqui Isto é os quartos Graficamente está muito bonito o jogo, aliás eu tive que Descer a resolução para 1080 Para que fique jogável Porque senão Já sabem que isto laga-se tudo Tenho estado a jogar 4K e joga-se bem Ok Deu-me um machado Aceitar E o inventário 124 Eu até uso o machado Mas pronto O que é que eu gosto deste MMO? Não tem classes Não tem classes E o que é que acontece? Tem aqui um chapéu melhor Sim senhora Estava com um chapéu de padre, agora estou com um chapéu de cowboy Faz-me lembrar muito Dagencies A mecânica de RPG Ou seja Não temos classes A classe vocês fazem com a build Com o armamento que utilizam Se usarem espada vão O que é que o pessoal está aqui a fazer? Ok Se usarem espada vão ganhar a experiência com a espada Tem uma barrazinha da experiência E ganham a masterização das armas E a partir daí desbloqueiam Habilidades específicas de peça-arma Ou seja Podem usar todas as armas Eu posso usar uma pistola Uma caçadeira Um arco Como podem ver aqui As várias armas Uma espada E escudo Está muito engraçado Posso usar um bastão mágico Disparar magia E a partir daí faço uma build do wizard Estão a ver? Está fixe Gathered stone By mining builders Ok Eu já tenho Eu já tenho a picareta Já Estão aqui Então vamos apanhar a pedra Está ali Na quest número 2 Vamos lá para fora Vamos para a pareia Algumas cenas estão bugadas no jogo É normal Este tipo de jogos demora muito tempo para afinar As betas servem exatamente para eles agora Reclerem feedback e isso E melhorarem o jogo Tipo aqui Tipo aqui Só vieste dizer olá porquê? Porquê? Isto é flint Flint É tudo flint É aqui Isto faz parte da quest Tem que fazer quantos? Course ladder Course ladder Course ladder 4 Seixa Já te faz ir embora Seis Seis Ainda Com o primeiro momento Eu sabia que você vai provar ser uma excelente adição para a nossa comunidade. Se você quiser visitar-me, ou a board de cidade fora, e faça qualquer tarefa que lhe adianta. No mesmo tempo, há mais a que fazer com essas reuniões. Vamos continuar a desenvolver a personagem. Are you enjoying the new world? Oh sim senhora, está fantástico. Continue em bom trabalho e afinar os servidores. Dois pontos. Eu ando a abusar um bocadinho na strength, mas olha que se lixo. É beta, portanto. E então. Queres ir para o chat? Queres ir para o discord, mochas? Não, mochas lá em baixo. Vais levar um balazio. Que andas que ainda ao bocado te vi. Obrigado, mochas. Agora. Tem que ir matar um crocodilo. Mas não sei, deixa lá ver no mapa aqui o que eu tenho para fazer. Olha, veio uma invasão, meu. Acho que o PTP disto é mesmo caótico, acho eu. Bora, bora fazer a invasão, ajudar. Temos que ir... Quando invasões 17? Hã? Com nível 6 e 17? Mano, a invasão é a cidade. Vai ser invadida e tu tens que te registar. Para ajudar-se a defender. Sign up for this invasion at a war board in this town. Temos que ir ao war board. Tá não, o coisa amarelo que eu meti no mapa. Invasão. Exato. Tem que fazer recall to win. Podes ir logo para lá. Ah, pois podes. Vou lá ver. Yes. Ah, tem fast traveling. Olha lá. Estou aqui a fazer summon. Como é que a gente faz isto? Não sei. Estou aí para ir. Eu fiz aqui um upgradezinho. Deve ser uma cena coletiva. Só pode. Tem que perceber melhor isto da cidade. Tem que perceber melhor isto da cidade. Então onde é que faz o sign-in para... Qual é que é o war board? Ah, é aqui falar que é a pessoa. Ah, é aqui falar que é a pessoa. Ah, onde? Não. 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 No entanto, há mais que você pode fazer com esses materiais refínidos. Ah, precisas de nível 50, my friend. Para isso se está na calma. O que? Já é endgame? Não sei se é endgame, mas precisas de registrar para fazeres o... Para te registares na invasion. Ah. Isto é para o pessoal... Para o pessoal que não tem... Não tem vida e já está no endgame passado dois dias do jogo. Olha, eu tenho um equip saldo a pedir people for dungeon level 20. Na verdade, ele vai sortear a Xbox Series X, pessoal. Por sério? Dica aí, dica. Machados nas mãos. Assustamos. Olha, eu estou aqui um bocadinho a tentar perceber estas cenas. Espera aí. Stone Project, Alligators, Stone Manes. Isto é o que? Missões? Para fazer? Acquired 30... Estou fazendo missões na cidade e evoluís na cidade? 30 Stone Block. Stone Block. Isto é feito na... Já vou apanhar aqui mais matéria para aí, mas já lá vão. Ok, estou a ver aqui fazer crafting das coisas que apanhei, é isso. Olá Tiago Vicente, estás bem rapaz? Estou a gostar bastante do jogo, obviamente. Somos muito maçaricos. Estou a gostar bastante do jogo. Ainda estamos aqui. É aquela fase. Aquela fase de choque inicial. Vamos apalpar as peças, as mecânicas do jogo. Os bugs que o jogo tem, não é? Temos que lidar com eles. Uma vez experimentaste o Elder Scrolls Online. Ah, experimentar, mas não gostei. Um bocado aborrecido. Um bocado sério demais. Este ainda tem aquele toque de fantasia, não sei o quê. Mas... Acho baseado aborrecido. Não está mal. Depois tens as cenas deste CIS, que é o... É o... O PVP daquilo. Isto é... Wood... É, agora o próprio radar, isso diz-nos tudo. Que é bom. Lá em cima a barra, pronto. Onde tens que ir e não sei o quê. É tipo... Ok. Ah, Stone Block. É isto que eu preciso fazer. Ok. Estás aí que eu preciso. Estás aí que eu preciso. 10. Não preciso de mais. É rápida fazer crafting. Fiz. Ah, preciso de apanhar mais rocha. Apanhar dois buckles. At heel top encampment. Olha, eu vou lá. Start mission. Vamos lá. Tão. Pai, mas é... É inacreditável. O pessoal que andava aqui quando a gente cá chegou. E agora, meu? Fonix. Diferença. Não é para eles dar uma altura toda aqui a farmar cenas e crazes. Preciso de 9. Ah, e a lugar disto eu não estou a 0. Estas vezes parece. Ok. Esta já está. E as fibras? Será que é feito aqui com o bush que eu apanhei? Sai daí, pá. E aqui o reward? Mas já abriste os teus pacotes? Isto é para smelt. Onde é que é a senda das peles? Viste aí em cima. Tem senda em cima no que eu não fiz. Das peles. Isto aí é do calhão. Estavas a olhar. Normalmente na barra de cima dizia-te. Já vi, já vi. Vou marcar por mim que é para norte. Com o número 1. Olha para o mapa e não me vês a mim? Viste? Eu estou aí para o outro lado. O meu mais perto anda primeiro ao meu. Vamos lá. Então espera aí. Não é que tu estás. Estás ali. Já te vi. Ai ai que eu ia ficando preso no mapa. Isto é coisas um bocadinho assim random para um. Para outro jogador. Vais ter um mapa diferente quando tu começas a jogar. Não sei o que é que estás a querer jogar. Mas é de tempo ali por cima, acho eu. Eu ainda não percebi. Porque deste jogo. Ou tens meios muito para fazer. Estás a ver? Podes ir para a PVP. Ou podes ir para as dungeons. Ou queres ir fazer só trading. Ainda não percebi bem qual é o objetivo deste gajo. E gostava de ver outras partes do mapa do mundo sem ser isto. O que é que tens de fazer nesta missão, puta? Conta-me. Encontrar uma chest... Não, não, encontrei esse gajo no chão, foi só para experimentar. Olha, olha, isso deu, isso deu-me quest. Essa skin deu-me quest. Resolveu-me uma quest, digo. Deve ter. A espada é boa. Tens ou não tens? Sim, acho que sim. Seguindo aos gajos agora. Agora, estou com o ovo, exatamente. Já ganhei alguém, não. Só um jogador pacífico, meu. Também não curto ser gancado. A não ser no WoW. No WoW, exatamente. Não, dava pica. No WoW gostava, foi. Um ponto de interesse. Acá há coisas que nós temos que apanhar ou investigar fisicamente nestes sítios. É o que eu tenho, tenho que apanhar uma arca. Mas é aqui para cima. Aqui também tem. Nossa, é aqui. Hã? Dá-lhe um critical nas costas, puto. Aquilo tu uma vez falaste, lembra? Tu gostava de costas, dá-lhe critical. Vamos ser, todos os MMOs é assim. Sim. Supply cast, está aqui um, olha lá. Tenho de papel. Ah, surges for... Ah... Olha, é aqui isto. Ok, então eu vou aí. Eu tenho aqui os lobos também, preciso. Um, olha lá, estes... Um... Um... uh... O que é que há aqui? Olha, entrei para dentro da água e o gajo não sabe nadar. Não, eu disse de ontem. What the fuck? Ya, vais andar agora como se estivesses na terra. Ganda bug que o jogo tem na água. Que que é isto? Oh, temos que aprender. O gajo anda a pé. Não nada e vais-te afegar. Tomas o gajo e o gajo vai começar a perder o fogo. Temos que hidebug. Ya. Aconteceu um bisódio. Eu disse-te que o gajo não sabe nadar. Parece que estás com o escafandro dentro da água. Exatamente. Olha, o meu objetivo cumpriu. Não sei se para ti deu ou não. Não, tenho que ir aí. Não, não. Tenho que ir aí também. Tenho que matar os lobos. Também tenho que apanhar peixes e perus. Sim. E ursos. Anda cá, mocas. Antes que apareça o malto a fazer respawn aqui. Estou indo. Estou indo. Oi, Jesus. Tenho que tomar. Estou indo. 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 Eu precisei de comer. Olha só o que fez aqui de campamento, meu. Bem, dos lobos já está. Então, bora. Não tinhas uma para ir ao que é que era? Aproveita. Ainda é um bocado longe, é tipo a 500 metros daqui, mas temos de ler. Precisas de assignar habilidades aqui à minha espada. Sim, tens que... Tens que ir ao K. E mais coisas para apanhar. Dá coisas verdes, pá. Dá coisas russas. Aí lá. Pão. Vendo das casas também. E eu puxá-los. O combate-te, está muito engraçado. Anda, às vir aqui dentro. Não. Vem aqui a esta casa. Não, vem aqui a esta casa. Não, estava falado. Este zombie está maluco mesmo. Bastou de mim, pira atrás de ti. Está bem. O que é que tem em casa? Tens aí um... ou? Ah. Vamos lá. Olá. Já tenho uma capa toda fixe. Fever tackle, deal, 75 weapon damage. Dois ao mesmo tempo é duro ainda. Onde é que ficaste tu? Ao de trás? Está a ver montes de gajos. Onde é que tu estás? Aqui. Estava a ir para... Para norte, que eu não tenho que ir. Bora então. Tem muito zumbi aqui. Tem muito zumbi. Muito zumbi? Muito zumbi. Temos que aprender o autorun. Que é para nós irmos trocando medas no inventário. Vamos ver que o gajo vai correndo. Também preciso de um grizzly. Estás a que nível? Nível 8. E eu? Onde é que vejo os niveles disto? Em baixo à esquerda. Ah já vi. Estou quase nível 9. Está aqui um rabbit. Tem um rabbit. Tem um rabbit. Tem um rabbit uma hora e meia hora a fazer skin. Que bom Nyx. É isto aqui. Não tenho. Precisamos fazer mining a isto. Isto deve só nível 9. Vamos trocar chest aqui à direita. Deves ter essa missão também. Aqui dentro destas casas procuramos baús. Aqui está um. Pai aqui. Leatherboot. Isto parece um jogo de futebol putt. Tanta gente aqui, mas eu vou dar procura do mesmo Tá aqui Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Acho que vai assumir isto aqui, ok, já vi Grande baú, chaval Stockpile Long sword of the night Bem, isto deve ser uma espada da mesma maneira Lá, joga Certo, pina Opa, como é que é? Ainda tens aqui alguma coisa? Tem lá para cima. É a norte daqui. Qual? Não tens um pino aí. O número dois. É isso? O número um é o número um. Diz-me Explore and Find. Não é o que diz a ti? Explore and Find. Search for the 3 Fasteners Campo Rest. Exatamente. Exatamente. É? Então siga. Vamos já para lá. Já para lá. É para aí que eu estou a ir. Para seguir esta estrada, né? Meu amigo. Bora já aqui direto. Olha aqui. Onde que andas? Ah, estás aí por aí. Estás a dar essa volta. Então eu vou por aí também contigo. Eu acho que não é por aí, puto. Olha para a estrada no mapa. Não vai de lá. Tens que subir aqui. Ok. Se tiveres aqui um monte. Ui, está aqui um lobo passou para mim correr. Entretanto temos que achar os urs grizzly. Sim. Também deve estar depois no mercado. Se a gente pinar isto no mapa. Vais pinar com urso, está bem. Pinar urs no mapa. Já devíamos já ter aeromounts. Isto ainda é grande. Tem mounts. O jogo tinha a pensar nisso. Não sei. Não sei não. Mas aqui tem aerosho. O espaço nós temos que cobrir. Isto são missões da cidade. Nós temos main missions e town missions. Mas para já temos que fazer town missions que é para avançar na história. Deve nos dar algum benefício junto desta cidade. Sim, sim. Tu tens uma cena de ligação à cidade. O teu standing em relação à cidade. O puttingos for chestes for buckles at hilltop encampment. Ok. Standing ranking. Now some. Há aqui um ponto de interesse que é esta cena. Ele topa encampment. Um gajo gosta daqueles MMOs tipo de fantasia, mas este está às vezes mais virados para... Aqui é um gajo nível 10. Mais virados para a cena. Esse também é nice. Isto está-me a dar dano a sério. Ui, estou quase a morrer. Isto é um gajo de um bleed. Só para ver se eu tenho kit de comida. Os gajos estão todos sob naturais, meu. Eu ainda quero ajudar-me. Era que eu estava a comer. Estava a regenerar. Estou a ir. Agora já comi. Está um gajo de Açor. Mata o gajo e resiste-o. Ah, que estou eu? Não, olha o gajo. Ele recebeu a vida. Nível 11. Olha. Olha, não tenho estamina para me desviar. Vou morrer, puto. Faz, puto. Tenho que botar aqui. Faz, faz.